Começando mais um vídeo aqui no canal, nós saímos da Playa Hermosa, uma playa que a gente ficou dois dias ali como vocês viram no último vídeo, nós voltamos para a mesma praia para tentar fazer uma grana e levantar uma grana para a gente fazer as partes dos vulcões mas aconteceu algo muito inesperado, que a gente ainda vai contar nesse vídeo para vocês e também vamos mostrar um lugar muito bonito e imperdível aqui na Costa Rica então vem com a gente nesse vídeo A gente veio experimentar hoje uma comida no restaurante aqui da Costa Rica que nós fomos convidados por um casal muito simpático que apareceu ali na Playa Hermosa onde a gente estava para conhecer a van o olhinho dela brilhou, gente, quando ela viu a van e ela começou a conversar, eu convidei ela para entrar mostrei toda a van e ela ficou muito feliz foram embora, né, a gente entregou o adesivo e no outro dia ela mandou mensagem no Instagram falando olha, a gente tem um restaurante próximo a San Jose eu queria convidar vocês para conhecer, vocês topam? e a gente na hora falou, claro que a gente topa, a gente está indo aí amanhã que a gente vai ter essa oportunidade de comer num restaurante conhecer mais a culinária local e a gente sabe que vocês adoram conhecer as comidas e os preços daqui também só de chegar aqui a gente já ficou encantado com todo o ambiente o cardápio já é lindo, já todo caprichado e eles são um amor, gente, muito gentil, muito simpáticos e tem uma Sprinter exatamente igual a nossa e agora a melhor hora, um cafezinho preto e sobremesa o Diego pediu um brownie, gente e eu vou com um mix aqui de várias sobremesas eles fizeram um pouquinho de cada tem pudim de leite, pudim de coco e torta de limão então eu não sabia escolher a pessoa indecisa para a sobremesa não sabia o que escolher e ela sugeriu que eu pegasse um pouquinho de cada e trouxe essa degustação de sobremesas para mim o lugar parece uma fazenda, gente por na lenha, fazenda tudo aqui no meio da selva é muito gostoso, o clima agradável uma musiquinha ambiente o tempo inteiro muito gostosa um ambiente bem familiar eles falaram que costuma ter mais pessoas durante a semana que quem trabalha em San Jose tem muita fábrica aqui perto, vem para cá e hoje é bem tranquilo, eles sabem para almoço e a gente recomenda demais, a gente amou a experiência galera, acabamos de sair do restaurante e falhamos na missão de filmar fomos péssimos youtubers hoje mas foi por uma boa causa como eles convidaram a gente como amigos mesmo ela sentou do nosso lado os amigos, ela e o amigo dela sentou do nosso lado e a gente ficou conversando horas a gente chegou uma hora da tarde agora já são quatro e meia da tarde então a gente conversou muito e não teve como filmar nessas situações que você acaba de conhecer uma pessoa você quer saber a história da pessoa a pessoa quer saber sua história e aí vai muita conversa e sobre os motorhomes ela tem a van igual a nossa que ela quer construir então a gente conversou muito e não conseguimos filmar então nos perdoem aí mas a gente conseguiu realmente aproveitar esse momento com eles e isso é uma das coisas que a gente gosta de viajar de motorhome é poder ter essa interação mais próxima das pessoas locais ela é da Hungria ele é da Costa Rica mas ela vive muito aqui ela vem pra cá já faz quase 30 anos inclusive ela faz expedições excursões com a galera da Hungria pra cá que vem pra cá e ela leva eles pra passear ela conhece tudo os melhores pontos turísticos roteiros ela começou a contar pra gente o roteiro que ela vai fazer com o pessoal que tá vindo em breve e a gente ficou assim nossa é perfeito tem todas as atividades possíveis então é muito bacana mas a gente filmou um pouco aí da sobremesa pra vocês de prato principal eu pedi um salmão tava maravilhoso era um salmão com uma batata e uma salada e o Diego pediu um bife gente ele tava sedento pra comer um bife uma carne esse menino fazia meses que não comia um bife nossa tava comendo nossa foi muito bom galera muito bom tá feliz da vida feliz da vida comendo uma carinha fazia muito tempo que eu não comia muito o Diego tava já no Instagram passando no feed carne aí quanto mais ele falava que queria comer carne mais aparecia no máximo tava rolando uma carninha moída um hambúrguer pra gente nesses dias que a gente tá tentando economizar aqui que é bem caro e o mais legal foi que ele descolou um trabalho porque a gente veio como convidado mesmo na amizade assim eles chamaram a gente não foi em troca de nada mas ele contratou o Diego agora pra tirar foto dos pratos então a gente vai voltar aqui a gente tá indo conhecer um lugar incrível que é a La Fortuna e daqui uns dias a gente volta pro Diego tirar as fotos dos pratos pra ele colocar no menu dele e aí tá animado? bora né? descolou um trabalho aqui na Costa Rica bora vamos lá vamos pra cima ainda mais pra tirar foto de comida vai comer pouco acho que ele tava interessado na comida que ele vai comer do que no salário no pagamento do trabalho em si tem coisas que acontecem que parecem que realmente eram pra acontecer porque a princípio a gente nem ia voltar pra Praia Hermosa a gente já tinha passado já tinha ido pra Santa Tereza o roteiro era outro a gente decidiu mudar o roteiro de última hora e acabou que a gente decidiu voltar pra lá e da parte da ele se chama Hugo e ela se chama Aneta Aneta? Aneta e até a parte do Hulk da Aneta a mesma coisa eles nunca saem assim no final durante a semana ele tem um restaurante e trabalha muito todos os dias e foi assim um único dia que era aniversário dela que ela conseguiu tirar ele do restaurante pra poder dar uma volta pra sair um pouco e por coincidência eles foram lá bem nesse dia na Praia Hermosa a gente tava lá ela viu a van que é igual a que ela comprou a gente se conheceu e assim é muito destino porque com a chance isso acontecia a gente já tinha passado pelo lugar não ia voltar e eles nunca saem assim durante a semana porque ele tá trabalhando então a gente fica muito feliz com essas coincidências felizes da vida que a gente fez uma amizade conheceu essa moça da Hungria esse rapaz da Costa Rica fomos convidados pra ir comer no restaurante deles e ainda disse de quebra o Diego escolou o trabalho é a gente que eu vou ajudar ele a gente vai voltar lá e tirar fotos pro menu do restaurante então a gente tá muito feliz e não faz uma hora acho que faz uma hora que a gente saiu de San Rosé ali do arredor de San Rosé do restaurante e um dos motivos que a gente queria vir pra lá a Fortuna é justamente o clima falaram que o clima que era muito mais fresco porque a gente tava passando muito calor na praia só que a gente não imaginava que o mais fresco era tão mais fresco assim em questão de uma hora uma hora atrás tava com o sol na cara e agora o tempo virou completamente tá com uma neblina a gente tá enxergando assim um palmo na frente garoa já fechei o meu vidro o Diego já fechou o dele vou mostrar pra vocês como tá a estrada olha só gente a situação da estrada é uma serra bem estreita bastante curva garoa e muita neblina tem horas que chega uma neblina que a gente não enxerga um palmo na frente agora abriu um pouquinho de leve isso aqui ela é um pouco aberta daqui a pouco aí na frente fecha de novo nem parece o mesmo país quem dirá faz uma hora só que a gente tá ali tava num outro lugar com sol e ainda falta uma hora pra chegar em La Fortuna né por isso que dizem que é tão complicado enxergar o topo do vulcão agora eu entendo o clima aqui é bem assim essas são as famosas rain forests cloud forests então já é conhecida no mundo inteiro esses lugares chuvosos e com neblina devido às florestas pessoal como vocês podem ver o dia aqui não tá muito bom a gente chegou aqui em La Fortuna um dia muito nublado a gente chegou ontem à tarde e não para de chover a gente não consegue ver o vulcão vou mostrar pra vocês aqui ó esse é o vulcão que a gente não consegue ver o vulcão tá bem aqui na frente tá bem alto ontem dava pra ver um pouquinho mais do vulcão mas hoje ainda não dá pra ver aconteceu uma coisa meio chata ontem à noite a gente a gente parou aqui nessa praça a gente tava parado bem ali ó com o nosso motorhome nós chegamos aqui tem bastante gente é uma região muito turística aqui na Costa Rica então a praça tava lotada até 10 horas da noite tava tudo lotado muitos restaurantes e a gente resolveu dormir ali um rapaz falou pra gente aqui local que era bem seguro tem várias câmeras e a gente ficou ali quando deu meia noite a gente já tava dormindo meia noite a gente viu uma movimentação um monte de rapazes uns homens meio estranhos meio bêbados usando droga e a gente ficou ali meio sem saber o que fazer só tava a nossa van e mais uma van do outro lado da praça bem longe alguns turistas sentados na praça e a gente viu uma movimentação estranha os caras estavam na má fé com certeza eles iam saltar eles estavam tipo pra lá e pra cá e olhava dentro da van e a gente começou a ficar muito preocupado mas preocupado mesmo essa região é uma região muito isolada ela fica só a 80 km de São José mas pra você chegar aqui como vocês viram aqui no vídeo tem muita serra uma estrada muito sinuosa é bem difícil o acesso chegar nesse lugar então a gente resolveu mudar a van a gente dormiu em frente à polícia a gente não se sentiu seguro em nenhum momento e ia dar ruim galera certeza que ia dar ruim o pessoal passava olhava dentro da van então a gente se sentiu seguro inseguro fomos dormir lá na polícia foi bem tranquilo inclusive o policial falou que é uma região até que segura mas que pode acontecer tem fatos tem relatos então a gente voltou pra cá agora de manhã na praça bem tranquilo já tem bastante gente aqui na praça bastante turista tem bastante excursão o vulcão é um vulcão ativo é muito bonito na verdade a gente viu várias fotos do vulcão só que a gente não imaginava que ia pegar esse tempo tão feio aqui tem algumas termas que não são pagas são de graça que a gente vai tentar mostrar pra vocês a gente precisa encher o nosso botijão de gás na verdade nós não precisamos encher o botijão de gás mas como a gente usou a gente encheu a última vez lá no Panamá e como a gente usou bastante ele fez pizza usou muito forno aqui tem um lugar aqui no Ioverlander que tá mostrando que tem um lugar que enche botijão de gás do Brasil e de todas as nacionalidades então a gente vai tentar lá completar o nosso botijão pra seguir viagem mais tranquilo chegamos aqui no ponto do Ioverlander que tá falando que eles enchem um gás matuti gás Diego vai lá perguntar se eles vão encher se vai dar certo o cara não tava então tem que voltar ali ou amanhã ou depois essa mulher apareceu e não sabia de nada não é perdida não sabia muita coisa não quis olhar ali parece que acho que vai dar certo mas eles enchem aqui só tem que ver se vai ter pro nosso adaptador e o bom é que a gente tem essa balancinha aqui deixa eu mostrar pra vocês é uma balança de viagem então a gente consegue com essa balança de mala pesar o botijão de gás pra saber certinho quantos quilos eles colocaram porque acontece muito de colocarem menos do que falaram que colocaram cobraram errado então a gente vai pesar e saber tem que voltar aqui amanhã vamos tentar fazer as atrações turísticas hoje tá uma chuva galera tá chovendo demais não sei se vai ter muita lamaceira aí no caminho como é que vai ser a gente foi mostrando aqui eu acho que as águas termais elas são não precisa pegar estrada de barro a gente pode ficar dá uma olhada vamos lá dar uma olhada nessas águas termais um dia nublado e com chuva uns poucos dias eu gosto confesso que eu gosto mas ó tem alguém aqui que já tá doido pra voltar pra praia sei não viu rapaziada sei não viu tá quanto a gente tá muito perto né tipo a duas horas sei lá umas duas horas três horas da praia a gente tá tão longe da praia lá tá sol e 30 graus a gente não tinha pego um dia de chuva na Costa Rica o problema é só a chuva mesmo né é ruim até fazer conteúdo aqui pra vocês a gente quer muito mostrar o vulcão e é muito avistar ele ir nas águas termais onde a gente tá indo mas tipo assim a gente tá indo nas águas termais com chuva sabe um monte de pedra lá sei lá vamos ver vamos chegar lá pra ver como é que é mas com esse tempinho aqui sem chance galera sem chance é o vulcão eu queria muito ver mesmo vai ser um pouco decepcionante se a gente não conseguir ver eu acho que não vai rolar porque a previsão do tempo é a semana inteira esse tempo aqui mas tem muitos vulcões pela frente acredito que a gente ainda vai em mais um vulcão que é mais perto de San José não é certeza ainda mas a gente tá vendo de ir no vulcão Poás também é outro vulcão muito turístico e na Nicarágua Guatemala lá daqui pra cima tá cheio de vulcão pra gente conhecer inclusive um deles que a gente quer muito ver que sai as lavas e tudo mais esse aqui a gente deu uma pesquisada ele entrou na opção a última vez em 2010 essa foi a vez mais recente então ele é um vulcão ativo e a gente queria pelo menos poder enxergar ele de longe né vamos ver se vai rolar lembrando que essas águas termais que a gente tá indo são algumas das poucas atividades aqui que não se paga pra fazer lá a Fortuna é um lugar muito turístico extremamente turístico né devido ao vulcão tem muitos resorts aqui que oferecem banhos de águas termais com spa massagem aquelas piscinas naturais maravilhosas mas são cobradas você pode tanto se hospedar no resort como comprar aquele passe de um dia pra aproveitar todas as facilidades desse resort e das águas termais e essa é uma parte do rio que passa beirando a estrada e que é pública e gratuita então existem dois passeios gratuitos aqui apenas esse é um deles e o outro é no rio que você vai e pula numa corda mas lá a água já é gelada então eu acredito que a gente não vai hoje se tivesse frio a gente não vai mas você pula de uma corda como se fosse um Tarzan assim e cai no rio é basicamente isso e o Guga também não pode entrar num parque nacional onde fica o vulcão apesar da gente estar aqui na fortuna ver o vulcão tem o próprio parque nacional você entra lá tem várias atividades que você pode fazer tirolesa você pode fazer rafting tem muita coisa pra fazer dentro do parque nacional mas é pago e lá dentro tem as atividades que você paga a parte ainda e não pode animal nenhum parque nacional da Costa Rica é permitido entrar com cachorro ou animal então parque nacional é uma coisa que a gente já tirou ali da nossa listinha como vocês sabem se o Guga não pode ir a gente também evita ir a não ser que seja uma coisa muito impressionante e tenha como ir parece que a gente já está chegando agora a gente vai ver se a gente encontra um lugar bom pra parar o carro que não cobre que eu acho difícil tem bastante flanelinha perguntar pra ele se ele cobre se pode parquear aqui para ir a as águas termales públicas se cobra? quanto? para deixar 5 mil colones para onde é o barcadero? o barcadero? para parquear aí não é? sim, vamos antes de ser larguito porque não é largo já ah, para você parquear aqui você cobra? 5 mil 50 reais para ficar na rua? não, não vamos pensar vamos pensar vamos pensar e volvemos graças nós vamos pensar graças eita é de graça mas nem tanto essa costa rica aqui está embaçada galera está embaçada está difícil se tivesse um dia bonito com certeza eu acho que valeria a pena mas pois é não vai dar para colocar o drone o Guga vai ficar ensopado está frio não está calor está meio friozinho nossa, é verdade o Guga não ia querer entrar na água então eu não sei o que a gente faz galera não sei talvez mais aqui para cima tenha vaga que dê para parar de graça mas a caminhada vai ser maior a gente vai ficar longe do carro é perigoso e uma puta de uma chuva uma baita de uma chuva não sei o que a gente faz R$50 para você parar o carro no meio da rodovia Costa Rica tem sido assim tem sido caro mesmo então a gente não costuma fazer muitos passeios pagos a gente tenta mostrar mais uma vida selvagem para vocês fora de tudo mas esse daqui eu acho que a gente vai passar não é? hum acho que sim bora pensar o que a gente vai fazer então a gente achou um lugar para virar o carro aqui na rodovia e daqui dá para ver uma galera fazendo tirolesa ali na chuva mesmo gente é o que dá a pessoa se programa para vir tem que aproveitar o máximo e a gente falou lá num outro vídeo que nos meses de abril a novembro começa a temporada chuvosa aqui na Costa Rica mas ó a gente está em fevereiro e começou já galera não mas eu acho que assim nas praias não chove aqui chove porque é uma zona floresta então aqui a gente tem que ter sorte para pegar algum dia bom aqui não sei é que tem que ter sorte para pegar o dia bom é caso de sorte mesmo porque tem aqui que ficam as rainforests como que fala? rainforests que são as florestas de chuva cloud forests que são as florestas de nuvem então toda essa parte de floresta é sempre com muita nuvem muita chuva é raro você pegar bons dias de sol mas acontece é que a gente não deu sorte e outra para a gente ficar dentro do motorhome com dias de chuva não é legal a gente faz tempo que a gente não pega dois dias assim de muita chuva eu nem lembro quando foi a última vez não dá para sair da van em montanhita no Equador a última vez e aqui tipo assim é friozinho e tal mas como você fecha a van toda fica quente dentro do carro então precisa abrir a janela ah é não é legal motorhome chuva assim não é legal vamos ver o que a gente vai fazer provavelmente a gente vai passar no mercado comprar um frangão fazer uma comida legal vamos lá vamos ver é isso que a gente faz com a chuva a gente fica dentro do motorhome engordando é paramos aqui um carro agora para contar para vocês o que acabou de acontecer fala aí amor o que aconteceu pessoal aconteceu algo muito inusitado aqui na nossa viagem a gente estava reclamando aí da chuva do mau tempo das coisas que não estavam dando certo aqui na região de La Fortuna né a gente não conseguiu ir nas águas termais como vocês viram tinha que pagar 50 reais para estacionar o carro para estacionar o carro então a gente meio que seguiu viagem a gente ia parar no supermercado para comprar um frango e fazer aqui mostrar para vocês mas a Mayara tinha mandado mensagem para um hotel quando a gente chegou aqui há dois dias atrás ela mandou mensagem para um hotel parceria para a gente conseguir uma parceria aqui mostrar mais essa região sem pagar e aí a gente estava dirigindo na chuva pensando poxa esse vídeo aqui não vai dar nada a gente não vai conseguir mostrar nada tal nisso que a Mayara estava falando galera juro a gente recebeu um e-mail de confirmação de um hotel aqui na região um resort muito legal muito bacana e a gente está aqui dentro a gente ficou aqui quatro horas do meio dia até as quatro da tarde sem gravar nada a gente estava esperando uma confirmação por e-mail a confirmação da mina do market também e deu tudo certo galera o Guguinha já está ali dentro a gente vai mostrar para vocês a cabana a gente está muito muito feliz mesmo é um bangalô é um bangalô é a primeira parceria que a gente consegue aqui na Costa Rica e esse daqui caiu do céu no momento certo na hora certa está chovendo o dia está muito nublado está assim está muito ruim de fazer os passeios muito ruim de ficar dentro da van ao mesmo tempo está muito calor e calor né dentro da van está muito abafado e é ruim para o Guga também ficar fora da van muita chuva então esse lugar caiu do céu pessoal do céu a gente está agradecendo muito de estar aqui o lugar chama Montana Del Fuego o resort e a gente está aqui e vai aproveitar por dois dias ainda tem muita coisa ainda na verdade a gente vai ficar aqui eu vou contar aqui para vocês essa surpresa é bem legal porque a gente conseguiu essa parceria aqui nesse resort tem tudo tem passeio de cavalo que a gente vai fazer tem águas termais banho de argila banho de argila com argila do vulcão terra vulcânica terra vulcânica e também a gente esse mesmo dono aparentemente o dono daqui tem um camping em frente ao vulcão que é caro é pago tem todas as atrações lá a gente ainda precisa da carga nas nossas baterias então a gente vai conseguir unir o útil ao agradável ficar aqui dois dias nesse resort e depois a gente vai picar para lá vamos lá para o camping também e mostrar para vocês vai ser uma experiência muito legal galera muito legal mesmo ah e o mais tudo incluso tudo incluso comida café da manhã almoço e janta que é mais melhor que isso daqui não existe não galera não existe agora a gente vai lá mostrar o quarto para vocês que eu acho que é isso que vocês querem ver e vocês vão pirar a gente amou é lindo tem até banheiro tem muita passagem tem banheiro no negócio lá meu Deus no meio do mato da floresta é tudo muito mais que a gente poderia pedir né eu vou aproveitar e vou desligar nossa geladeira como nossas baterias estão muito ruins aqui na van vou desligar a geladeira aqui porque ali a gente tem frigobar lá no quarto do hotel então vou levar a maioria das coisas aqui que tem que ficar na nossa geladeira não está muito cheia ainda está no mercado não tem muita coisa aqui não então vai dar o que tiver que estraga a gente vai deixar no frigobar lá do quarto para não estragar essas águas aqui também porque tudo paga tudo paga é tudo incluso na refeição tem uma bebida na refeição mas durante o dia a gente tem as nossas águas vamos fazer um cafezinho porque tem máquina de café lá se não tivesse a gente ia fazer dentro da van e se não tivesse a gente ia fazer comida dentro da van bora agora terminar de levar nossas tralhas a geladeira ficou assim vai ficar aberta aqui são as coisas que ficaram faltando levar a gente já levou a mochila com roupa para não ter que ficar vindo aqui buscar toda hora e bora lá ah o potinho de água do Guga também eu vou recepcionar vocês ai meu Deus eu trouxe sua caminha olha a festa que ele faz quando a gente sai olha isso galera tudo nosso nossa olha isso olha aqui hidromassagem banheiro ali olha essa vista aqui pessoal no meio da floresta meu Deus parece um chalé tudo de madeira um clima muito gostoso duas camas o Guga tem uma cama inteira só para você você viu é brincadeira eu trouxe a caminha dele ai galera no meio da selva aqui da Costa Rica olha que gostoso muito bom nossa e aí Guguinha está gostando cara está gostando da experiência e aí o quarto é bem grande tem duas camas grandes de casal tem essa mesinha a hidromassagem ali que vocês viram televisão com uma mesa grande espaçosa espaçosa para trabalhar vai ser muito bom para o Diego conseguir hoje ele tem que editar vídeo esse vídeo vai para o ar vai subir ainda mas hoje ele tem que editar um vídeo então tem esse espaço com a cafeteira armários mostrar para vocês eu sei que vocês gostam nossas coisas estão aqui dentro já a gente trouxe a mochila com as coisas coberta fagou de passar cofre então quem vem com muita bagagem tem bastante espaço para as malas e um banheiro gigante um banheiro enorme com secador de cabelo todas aquelas sabonetinhas aquela coisa de hotel e ar condicionado ai gente bom a gente já tomou um banho já se arrumou e agora a gente veio jantar é um restaurante exclusivo aqui do hotel eu acho que deve ser aberto também para quem não está hospedado tem música aqui então a gente não vai conseguir gravar muito mas a gente vai fazer uns takes para mostrar para vocês o que você vai querer? já decidiu o que você vai querer? não faço ideia acho que eu vou comer carne galera comer carne a carne que eu estava vendo vem em cima da lava vulcânica isso aqui é uma pedra que foi depois do vulcão que em erupção virou uma lava vulcânica enfim a carne vem em cima mas era um jeito bem tradicional deles comerem aqui antigamente então é uma comida bem típica bem legal comer uma carne assim e aí aqui como é all inclusive a gente pode escolher uma entrada uma entrada já está vindo já ah, o prato principal graças ó galera chegou a nossa entrada aqui a batatinha frita e ali é como na batata ou na outra? vai, prova essa pelota aí vamos ver se a pelota é boa passa aí falta para a galera? calma que sentimos carne, frango não é só como se fosse uma batata mesmo uma bolinha de batata gente que eu falei pra vocês? que isso com a apresentação dessa a gente já precisa nem estar boa com a comida o que que é isso? que gostou o cara fez o fogo olha isso mas olha o que a gente vê aqui quatro pedacinhos de carne mentira amor eu coloquei meio quilo de bife aqui meu Deus eu tô comentando o fogo no frango essa pedra tá quente é a pedra vulcânica tá pegando fogo ele falou pra gente né coloca em cima grelha pra dar mais uma grelhada aí vem as tortilhazinhas pra você fazer colocar dentro e tem isso aqui que eu não sei o que é vou experimentar pra poder falar pra vocês galera sorvetinho pra finalizar sorvete de vanilha a Maera pediu um pudim pudim de coco é bem tradicional aqui esse pudim de coco eu comi lá no dia que a gente foi no restaurante dos nossos amigos é maravilhoso ficou mais gostei tá muito bom muito bom aprovadíssimo aprovado pessoal a gente chegou aqui do jantar uma delícia uma delícia a Maera está tomando banho a gente vai descansar agora porque amanhã tem muita coisa muita atração aqui nesse hotel a gente está muito mas muito contente de conseguir essa parceria com o hotel muito contente mesmo o Guguinha está aqui olha como é que ele está galera olha como é que ele vai dormir aqui agora bem gostosinho bem folgadão e a gente vai mostrar toda essa experiência que a gente vai ter aqui no hotel de frente para esse vulcão vai ter cavalgada vai ter águas termais vai ter aquele banho de argila lá na cara que a gente vai se maravilhar em tudo isso daqui a gente mais uma vez está muito agradecido e espero que vocês tenham gostado do vídeo no próximo vídeo a gente vai mostrar toda essa experiência para vocês nos vemos no próximo vídeo com muita história e muita aventura valeu pessoal tchau tchau Legenda Adriana Zanotto